Amanheceu, amanheceu Nos levantaram a glória Pra sair do mundo longe Deixar-me e dar o amor O amor de Jesus Eu ia cantar o amor de Jesus Nos levantaram a glória Pra sair do mundo longe Deixar-me e dar o amor O amor de Jesus Eu ia cantar o amor de Jesus La 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 la